Tem 11 processos 48.500.5570.2012.23 Propósito de alteração nas regras de comercialização de energia com vistas a reformar o critério de rateio dos encargos por restrição de operação. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Isso eu vou ler todo o relator e eu volto, até porque nem todos nós temos acompanhado tudo isso de tão de perto quanto. Na reunião do CMS, realizada em 3 de setembro de 2013, foi externada a necessidade de despacho fora do médio de algumas usinas termoelétricas localizadas no submercado nordeste, por razão elétrica, para atendimento do critério de confiabilidade N-2 no recebimento pelo sistema nordeste da energia elétrica do sistema interligado nacional. Por meio do ofício 227, de 9 de setembro de 2013, a SRG solicitou ao ONS que informasse os subsistemas do sistema interligado afetados pela restrição elétrica associada à adoção do critério de confiabilidade da supermencionada, de modo a subsidiar a decisão do ANEL acerca dos subsistemas responsáveis pelos custos dessa geração, tendo em vista que a referida restrição elétrica se deu em linha de interligação entre subsistemas. Em 12 de setembro de 2013, por carta, a CCA encaminhou proposta de alteração de regras relativa ao rateio do encargo por restrição de operação do tipo subsistema. Por meio de carta, de 13 de setembro de 2013, complementada pela carta de 16 de setembro de 2013, portanto, ontem, o ONS declarou que o despacho tratado do CMSE tem natureza sistêmica. Mediante nota técnica 126, de 13 de setembro, a CEM e a SRG recomendaram a instalação de adença pública para discutir a alteração de regras decorrentes da reforma do modo de rateio dos encargos por restrição de operação e aplicação em caráter preliminar desse novo rateio na contabilização no mês de setembro. Sendo que, na hipótese e a conclusão desse processo envolver erros diferentes daqueles inicialmente apresentados, será promovida a recontabilização utilizando o regramento definitivo. É o relatório. Procuradoria. Que, de fato, é uma situação nova, identificada aqui pelas áreas técnicas, mas que, do ponto de vista jurídico, invoca a competência do artigo 3º, 14, 15, para tratar de regras de comercialização e do inciso 19, da competência para regular produção e comercialização de energia. Então, aqui, de fato, está no campo da discricionalidade da diretoria, porque a ANEL detém essa competência, e entendo que a proposta da área técnica de colocar a matéria em audiência pública e de fazer uma decisão no caso concreto, que seria uma espécie de decisão de caráter cautelar da diretoria, não encontra óbvio se jurídico. De acordo com as regras vigentes, o rateio dos custos dos encargos e ocorrendo de restrição de operação é realizado da seguinte forma. Para encargo por restrição de operação classificado como local, o custo é rateado entre os agentes de consumo localizado no submercado da ocorrência da restrição. E para encargo por restrição de operação classificada como subsistema ou subsistema e local, simultaneamente, o custo é rateado entre os agentes de consumo localizado no subsistema atingido pela restrição. Para realizar o cálculo desses encargos, a ANEL se informa mensalmente à CCE, em conformidade com o acordo operacional celebrado entre essas instituições, a lista de usinas impactadas e a classificação da restrição para cada tipo de restrição de operação. Ocorre que, conforme manifestado pelas áreas técnicas, para restrição do tipo subsistema, as regras em vigor possibilitam apenas que o encargo de uma restrição que impacta mais de um subsistema seja alocado no subsistema norte e nordeste ou sul e sudeste. Assim, não é possível adotar uma alocação de custos para os consumidores em eventual restrição elétrica que envolva grupos de subsistema diferentes daqueles conjuntos previamente definidos. Não vou perguntar por que é assim, senão vocês vão dizer que é coisa da minha época. É? Foi o cara em bobo. Então, ok. Falha nossa. Diante da necessidade de adequação das regras para abarcar ocorrências passíveis de acontecer, a SRG é assim, sugerindo que seja mantido o mesmo conceito, ou seja, a classificação da restrição como do tipo local, e que seja implementada a possibilidade de considerar restrições de subsistemas genéricos a serem definidas pelo ANEL. Nessa direção, encargo motivado pela edição de restrição elétrica, que envolver mais de um subsistema serão rateado entre as cargas localizadas nos subsistemas atingidos. Acho que isso ninguém nunca percebeu, porque nunca precisou, né? Fizemos uma vez para um caso específico, até lembro qual é. Para a implantação, mas não fui eu que fiz, eu só aprovei a nota até, que foi alguém que fez. Sei até quem foi, mas tudo bem. Para a implementação da proposta, o ANES continuaria responsável pela classificação quanto ao tipo de restrição. Contudo, haveria mais possibilidade de enquadramento, sendo atribuído o código específico a cada combinação possível de subsistemas afetados pela restrição de operação. De modo a respaldar essa proposta, de alteração do critério de rateio desencargo por restrição de operação, a SRG é assim, promover a análise do impacto regulatório, conforme apresentado no anexo 2 da nota técnica 1, 2, 6 de 2013. As áreas técnicas propõem ainda que seja emitido o despacho para autorizar a CCE a utilizar em caráter excepcional na contabilização no mês de setembro o critério de rateio desencargo por restrição de operação tratada na nota técnica 1, 2, 6, devendo à Câmara promover a recontabilização na hipótese de as diretrizes e propostas serem modificadas após o fechamento da AP a ser instaurado com o propósito de discutir o referido critério de rateio. Do exposto, com base no que consta do processo, voto por instalar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 19 de setembro a 21 de outubro com vistas a acolher subsídios para dar 30 dias, não precisa ir até... Tudo bem, deixa assim. Com vistas a acolher subsídios a celebração de ato regulamentar para aprovação no âmbito da recontabilização de novo critério de rateio desencargo de restrição de operação e emitir despacho na forma da minuta anexo para autorizar a CCE a utilizar em caráter excepcional na contabilização de setembro o critério de rateio desencargo de operação tratado na nota técnica 126-100-SRG devendo à Câmara promover a contabilização na hipótese de as diretrizes propostas a serem modificadas após o fechamento da AP mencionada no item 1. É o voto. Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Procâmbio que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período 19 de setembro a 21 de outubro de 2013 com vista por subsídio de elaboração de ato regulamentar para aprovação no âmbito das regras de comercialização de novo critério de rateio dos encargos por restrições de operação Também emitir despacho com vista para autorizar a CCE a utilizar em caráter excepcional na contabilização do mês de setembro de 2013 o critério de rateio dos encargos por restrições de operação tratado na nota técnica 126 de 2013 levendo a Câmara promover a recontabilização na hipótese de a diretriz e propostas serem modificadas após o fechamento da audiência pública mencionada no item 1. Ele, talvez aqui pudesse colocar ao invés de ser no mês de setembro a partir do mês de setembro pode ser que, é verdade eventualmente, com ter um mês de audiência pode ser que, para não ter que eventualmente depois emitir outro ato Ok Próximo item